Olha que história linda a gente trouxe para a Hora da Boa Notícia de hoje. Lá do Ceará, um cursinho que nasceu em uma casa abandonada, já levou, gente, 500 jovens para a faculdade. Olha que legal! A educação sempre será um caminho de transformação. E o PRECE, é o projeto desenvolvido em comunidades cearenses, é a prova disso. Uma ideia que nasceu em uma casa abandonada, criado por uma família humilde, vinda de Pentecostes, no interior cearense. Manuel Andrade Neto teve acesso à educação porque seus avós foram para Salvador, fugindo da seca. E com o apoio deles, o garoto teve uma oportunidade que seus pais não tiveram, a de estudar. Quando ficou adolescente, ele e os amigos criaram um grupo de estudos que ia até uma casa abandonada e as reuniões se transformaram em uma espécie de cursinho preparatório para o vestibular. Mais do que entrar na faculdade, eles inspiram outros jovens que fazem parte desse projeto que chama PRECE, lá no Ceará. Que hoje conta com 13 núcleos, chamados Escolas Populares Cooperativas, em quatro municípios. Pentecostes, Apuiares, Paromoti e Umirim. Dos dois mil estudantes que já passaram pelo projeto, mais de 500 já ingressaram no ensino superior. E os números não param de crescer, viu gente? Eles disseram aqui, a reportagem, que a história de Manuel é uma daquelas que nos fazem ter certeza de que toda e qualquer oportunidade, por menor que seja, ou por menor que pareça ser, né? Tem o poder de inspirar e ensinar lições grandiosas. O Programa de Educação em Células Cooperativas, que é a sigla que forma a palavra PRECE, né? Que é uma palavra tão bonita também, é um exemplo grandioso disso. Educação é realmente transformadora, né gente? Essa foi a Hora da Boa Notícia, que a gente trouxe para compartilhar com vocês.